Jornal da Manhã Começa agora na Mundial. Programa Iluminar, iluminando sua vida através do autoconhecimento com as professoras, terapeutas e espiritualistas, Ângela e Pâmela Pronto. Namastê, meu querido ouvinte, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Iluminar aqui pela Rádio Mundial FMAM em São Paulo. Sou a Pamela Prado, terapeuta holística e espiritualista do Espaço Iluminar na cidade de Sorocaba. E aqui na mesa técnica estamos com o Jean, nosso amigo aqui, sorrindo com a música da Xuxa. E estou aqui ao meu lado com a Ângela Prado, também terapeuta, minha companheira de trabalho, companheira da vida, né, Ângela? Boa tarde. Boa tarde, namastê, queridos ouvintes, boa tarde, Jean. E é isso mesmo, né, Pâmela? Não tem como falar de povo cigano sem lembrar do arco-íris, né? E não tem como falar de criança se não lembrar da Xuxa. É verdade. Não é verdade, Ângela? É isso mesmo, pessoal. E por muito tempo da nossa vida, às vezes, a gente vai crescendo e vai deixando, né, aquele sonho de criança, vai deixando aquela inocência, né, Pâmela? Exatamente. Vai se perdendo, né? É, isso é verdade. E é esse é o tema que a gente trouxe hoje pra falar com vocês, o ouvinte aí que está precisando de um conselho, né, de uma ajuda terapêutica, uma outra visão e o tema de hoje é Eterna Criança, né? Mas antes disso, antes de falar sobre esse tema, queremos convidá-los para o nosso curso de Baralho Cigano, que teremos no dia vinte e oito de junho, né, Ângela, em um domingo. É isso mesmo, pessoal. E pra que fazer um curso de Baralho Cigano? Você que deseja conduzir sua vida com muita força, com muita determinação, né? Trabalhar com a verdade, né, Pâmela? Com certeza. Porque quando a gente é iniciada pelo povo das estrelas, o povo dos ciganos, né, os ciganos de luz, é uma iniciação linda, pessoal, a gente acende a fogueira no meio do mato, todo aquele amparo espiritual do povo cigano e você vai aprender a traçar o perfil das pessoas, do seu marido, do seu filho, pra saber como trabalhar com eles, né? Fazer a numerologia pitagórica, né, nós ensinamos no curso, nós ensinamos, pra quem não sabe, as cartas ciganas são 36 cartas, né? E é todo um ciclo de uma vida, cada carta representa um ciclo da nossa vida, porque também tem o cálculo que nós fazemos na numerologia do ano pessoal, né, da essência divina, da missão terrena, e lá nós ministramos o curso em uma chacra, né, o espaço iluminar em Sorocaba fica em uma chacra, você tem contato total e direto com a natureza, então o pessoal vai lá e relaxa mesmo, né, com toda aquela energia, com aquele silêncio gostoso somente a nossa música lá, a música cigana, né, Ângela? É isso mesmo. A gente faz uma dança, ao final do curso nós fazemos uma dança cigana, uma ancoragem dos ciganos de luz, né, do casal cigano de cada pessoa que está sendo iniciado e recebendo toda a energia e todo o conhecimento, é um curso apostilado, né, nós, quando você faz a sua inscrição lá com a gente, nós oferecemos a apostila pra você, também o certificado do curso e as refeições, porque você passa um dia inteiro com a gente, né, Ângela? É verdade. Então você toma café com a gente, aí você almoça com a gente, toma café da tarde com a gente, então é um dia muito gostoso e esse curso vai ser no dia 28 de junho, num domingo, né? É isso mesmo. E, gente, é preciso, a gente necessita saber com quem a gente está lidando. E com o baralho cigano, como eu te falei, você vai poder traçar o perfil da pessoa que está com você, seu companheiro de trabalho, seu namorado, seu marido, seus filhos. E aí o que acontece? As cartas, gente, servem pra direcionar. Será que é momento de eu fazer uma virada na minha vida? A carta vai dizer se é hora, se não é, se eu devo abrir um meu negócio esse mês, esse ano. É o momento, né, Ângela? Com certeza, planar. As cartas são uma ferramenta que nós usamos pra gente ter um contato ainda maior com nossos mentores, né? Então, pra direcionar a nossa vida, porque quando você joga as cartas com amparo espiritual, você ali, as pessoas falam, vou ler a sorte, né? Mas, é, é uma sorte, assim, mas não é necessariamente pra você só focar no futuro, né? Porque se não houver presente, como vai haver um futuro. É verdade. Então, na verdade, as cartas servem justamente pra trabalhar com a terapia no presente momento. O que está acontecendo na vida do consulente? Então, é isso que a gente vai trabalhar, né, terapeuticamente falando, e quem é formado por nós lá no curso de Baralho Cigano, nós ensinamos como lidar com o cliente, como você deve proceder, e mesmo que você não vá trabalhar com isso, né, que você não se torne um terapeuta holístico, mesmo que você não vá jogar cartas pras pessoas, você aprende a jogar cartas pra você. E esse é o intuito maior, né? Esse é o principal objetivo, que é você saber direcionar a sua vida. Então, lá você também aprende a montar um altar, nós aprendemos, nós ensinamos vocês a trabalhar com os elementos da magia, né? Então, você aproveita todo aquele momento do curso, é um dia bem gostoso, que a gente fala sobre muitas coisas bacanas, sobre terapia, sobre o cotidiano na vida das pessoas, e você também acaba recebendo uma consulta lá, né? Porque na parte prática, uns jogam cartas para os outros, né? Eu e a Ângela também jogamos cartas pra quem está ali fazendo o curso com a gente, então é toda uma troca de espiritualidade e de conhecimento. É a teoria, né? A prática junto com a teoria, não é verdade? Exatamente. Então, se você quiser fazer o curso de Baralho Cigano, é só ligar no nosso telefone, do nosso espaço, o telefone é 0 operadora 15, 3247-1610. Repetindo. 3247-1610. Ou nosso telefone que tem WhatsApp, né? Pro pessoal que tá acostumado a mandar mensagem, nós também respondemos por lá, o telefone é 0 operadora 15 997459367. É isso mesmo, eu quero mandar um grande beijo a todos os clientes que estão pedindo a consulta online, por telefone, pelo WhatsApp, né? Tá muito moderna a tecnologia hoje, né, Ângela? Pois é. Então, graças a Deus, a gente consegue resultados, mesmo a distância, a gente percebe que, porque mesmo que você faça um tratamento à distância com a gente, uma limpeza espiritual, uma consulta terapêutica, nós te damos todo o amparo. É, antes da consulta, a gente te prepara, a gente fala pra você o que você deve fazer na sua casa, preparar o ambiente, né, que você vai ser trabalhado. É, por exemplo, montar um altarzinho lá, que é super simples de montar, né? Nós ensinamos tudo isso já pra você, antes da consulta, e aí na hora da consulta, a gente começa a conversação, e depois da consulta também, a gente oferece um amparo ali, né? Às vezes você tem alguma dúvida, é, às vezes uma dúvida simples, né? Não é uma pergunta que vai exigir muito tempo, né, Ângela? É verdade. E aí a gente oferece o apoio ali através do Facebook, do WhatsApp, que é muito mais fácil hoje em dia, né? É, eu quero mandar um beijo pra Cristina Picelin, pra Simone Augusto, pra Suzy, né? Pra Cristina Picelin também, que são pessoas maravilhosas, tem muitas pessoas, né? Sim. Que gostaria de ter tempo aqui pra mandar beijo pra todo mundo, mas a gente vai ter, se Deus quiser, e aí a Simone, inclusive, ontem nós tivemos desenvolvimento mediúnico, né? Ah, foi uma delícia, né, Simone? Lá no nosso Crianças, né? Os Eres, e a Simone estava lá, então a gente recebeu os nossos Eres, nossas crianças, e foi o que nos inspirou a trazer esse tema de hoje, né? Que é falar sobre a eterna criança. Essa música, a música Arco-Íris, que é interpretada pela Xuxa, né? E o compositor é Marcon Sullivan, né? Então é um grande compositor aí, que a gente já trouxe outras músicas compostas por ele, e essa música, quantos de nós não lembramos dela, né? Nossa, quantos sonhos recordados, né? Remete a gente, a nossa infância, né? Se foi boa ou não, mas traz um sonho, né? Traz um sonho de que... A vontade de vencer, né? Do encanto, da magia, da alegria, né? De quando você é criança, da sua inocência, né, Ange? E é verdade, toda cor tem uma magia, né, Pâmela? Se você for ver pelos sete raios, pelos sete orixás, pelos dias da semana, tudo tem uma frequência, né? Por exemplo, a cor azul, trabalhar a força de Eumória, de Arcângel Miguel, o sábado de São Germém, né? A transmutação. E tudo isso, gente, é falado em nossos cursos. Nós explicamos sobre isso. Seja de Baralho Cigano, seja de Reiki, né? E mais uma coisa, gente, o curso do Baralho Cigano faz você lembrar, voltar pro início, lembra de o que que você prometeu pra sua vida, qual foi a sua missão que você se comprometeu, né, Pâmela? O que que eu ia fazer pra ter uma vida com qualidade de vida aqui no Plano Terra? A gente trouxe esse tema justamente pra falar sobre isso, né? Sobre a criança que deve permanecer dentro de nós. Hoje nós crescemos, né? Graças a Deus, a gente passou pela fase de criança, mas é importante que nós, a gente agregue tudo que a gente aprendeu, né? A gente um dia foi criança, foi inocente, então era aquela situação, tudo que eu pedia pros meus pais, eu pedia sem medir se era impossível, né? Se era caro, se era barato, né? A criança, ela não mede isso, ela não sabe quanto, qual é o valor de uma moeda, né? Qual é o valor de uma nota de dinheiro. Então, a criança mostra essa esperança, esses sonhos, né? Então, ela sempre pede lá sem saber, né? Se vai poder, se não vai, mas ela pede. E com a força espiritual que ela tem de sonhar e de pedir, os pais muitas vezes olham pro filho assim e com ternura, né? Ai, mas eu preciso comprar esse presente, né, Ângela? É, às vezes ele nem tá podendo, ele deixa o carinho pelo filho, vê que a criança tá sonhando, tá brilhando o olhinho dela, né? É verdade. Então, às vezes ele deixa de comprar pra ele, pra comprar pra criança, inclusive isso a gente ensina, né? Também pra, é importante você equilibrar tudo. Ensinar os filhos a pedirem, né, Pamela? Sim, de vez em quando vou dar pro meu filho, vou dar pra mim, vou dar pra minha esposa, né? Todo mundo tem que compartilhar e tem que receber, né? As bênçãos, os presentes. Ensinar as crianças a fazerem o caderno de realizações do ano atual, né? Sim. É muito importante isso. Iniciar uma criança em reiki. Nossa, é fantástico. Uma maravilha, né? Que ser humano, né? Que recebe. Totalmente. E nós iniciamos crianças lá em reiki também, tá, pessoal? Então, se você quiser trazer uma ascensão aí pro seu filho, pode levar pro curso, mesmo que ele ainda não saiba ler, né? Saiba ler apostila, ele vai estar presente lá e a iniciação é que é o forte do curso, né? Na verdade, Pamela, as pessoas precisam resgatar essa grandiosidade do espírito da criança, né? Sim. Apenas sonhar, né? Aprender a trabalhar somente com o coração, porque a razão já prevalece muito, né? Porque é isso que acontece. Então, a gente se torna adulto, a gente se depara com muitas responsabilidades, principalmente depois que você faz 18 anos, né? Uma série de coisas. É carteira de habilitação, é CPF, é RG, documentos, é trabalho, carteira de trabalho e etc. São muitos compromissos. Só que aí o racional acaba tornando, às vezes, até essa pessoa desumana, porque ela perde tanto a esperança, ela vê que tudo que ela sonhava, ela vê que tudo que ela sonhava lá quando ela era criança, agora, ela acha que é uma ilusão, né? Ela olha e fala assim, nossa, eu achava... Perde todo o encanto. Nossa, eu achava que quando eu era criança, o mundo era uma magia, era só felicidade, só alegria. E aí, ela se depara com diversas situações, desafios que ela precisa superar, e aí ela acaba se tornando rígida, né? Às vezes, até se sabota, né? Acaba se sabotando. Por quê? Por conta... Ela começa a enxergar a corrupção, as discussões, brigas pelo poder, injustiças, julgamentos. Então, tudo isso deteriora, né? O ser humano. Pois é. E a nossa busca, na realidade, tem que ser pelo equilíbrio da maturidade, né? Inocência com responsabilidade. É a perfeição, né? Exatamente. Então, a gente precisa ser mais flexível, né? Eu não preciso ser maduro demasiado, não preciso ser criança demasiado, exagerado, né? Então, eu preciso ter o equilíbrio dos dois na minha vida. Assim como a gente explica em relação à religião, se você passou lá por uma igreja, lá no passado, em uma determinada religião, só porque você mudou agora, e no presente momento você está em uma outra seita religiosa, não quer dizer que o que você aprendeu lá atrás estava errado, gente. Então, vamos ser flexíveis, vamos agregar tudo o que eu aprendi, porque na época, para mim, era a minha verdade. Então, eu agrego, peneiro tudo. Então, se agora algumas coisas lá que eu pensava são diferentes, ótimo, eu devo mudar mesmo, mas eu devo agregar, somar as coisas e não simplesmente ser oito ou oitenta, né? Separar. Até mesmo porque... Olhar para o passado e dizer, bom, tudo o que eu aprendi, então, está tudo errado. Não é assim. Até mesmo porque nada é absoluto, né? Exatamente. E aí, essa inflexibilidade que a gente fala aqui, você vê que tudo traz para a saúde, né? Então, a gente está falando de uma coisa que é muito importante, inclusive, para você não se tornar uma pessoa enferma, uma pessoa doente, né? Porque essa inflexibilidade vai trazer dores nas suas pernas, dores nos seus joelhos, nos rins, no maxilar, né? Nessa região bucal, que está ligado à... Comunicação, fala, né? A comunicação, exatamente. Então, vejam vocês que se crescemos, não precisamos ser demasiado adulto e nem criança, né? Sonhe pisando no chão ou voe com segurança, pessoal. É só isso que a gente tem para passar. É tudo isso, né? É tudo isso, né? É tudo isso. É engraçado falar em tudo isso, porque às vezes a gente vai no supermercado e às vezes você vai buscar apenas uma margarina que acabou. Aí, a operadora do caixa olha para você e fala, só isso? E aí, você precisa trazer a gratidão. Aí, você olha para ela e sorri, né, Pâmela? Tudo isso. E fala, é tudo isso. A pessoa até assusta, por quê? Porque é tudo que eu estou precisando no momento, né? Se eu digo só, é porque eu estou descontente e ingrato, né, aquilo. Então, o tema era isso, né, pessoal? Vamos atender o ouvinte agora? Já é 16h20. Você que quer fazer uma perguntinha aí para o Baralho Cigando, ligue 3016-1764, 3016-1765. Exatamente. E também, você que deseja passar por uma consulta cigana conosco, né, e às vezes não pode estar pessoalmente, faça por telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, Pâmela? É verdade. Existem várias maneiras, né? Nós oferecemos todo o apoio para vocês. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É, Carlos. Oi, Carlos, de onde você fala? Eu falo de Guarulhos. Seja bem-vindo, viu? Ok, obrigado. Namastê, Carlos. Qual é a sua pergunta? Assim, eu estou meio sem direção, eu tenho entregado uns currículos e, assim, não estou vendo ainda uma chamada nem nada, mas eu tenho entregado alguns. Tá. Fala seu nome completo e data de nascimento. Carlos Andrade da Cruz, 26 do 2, de 71. Direita e esquerda, o meio do leque. Direita. Direita, vamos lá. Carlos, esse ano será um grande ano para você, viu? Aqui mostra muitas mudanças acontecendo, né, Pamela? Mas, logo, logo, você vai ligar aqui falando que encontrou um bom emprego, viu? Caminhos abertos. E vai trazer bastante prosperidade para você, Carlos, esse novo emprego, porque saiu a carta dos peixes que demonstra isso, tá ok? Ok. Namastê. Namastê, Carlos. Namastê. Namastê. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Com a Wanda. Wanda. É. Namastê, Wanda. A pergunta é para você? Namastê, Wanda. É, para mim. Qual é seu nome completo e data de nascimento? Wanda Espiritas da Silva. Tá, qual é a sua pergunta? A data é 5 de 5 de 5 de 5 de 3. Tá. Então, a pergunta é que eu estou trabalhando num abrigo municipal de prefeitura, né? Com crianças e adolescentes. Eu queria saber, assim, qual o meu futuro nesse abrigo. Tá, joia. Mas você pretende ficar lá ou você está querendo mudar de serviço? É, eu queria mudar. Então, você vai... Se eu mudo, eu continuo a ler. Wanda, então você precisa trabalhar com a positividade. Eu quero algo novo. Porque queria fica no passado. É, quero algo novo. A minha cigana, ela fala, querias, não queres mais, né? Quero. Então, eu quero. Vamos lá? Eu quero e é agora. Direita, esquerda ou meio do leque? É, esquerda. Esquerda. Vanda. Oi. Vem mudança pra você, sim. E algo bem melhor, viu? É. Mas pra isso, você precisa orar e falar pra Deus. Senhor, eu quero mudança e eu quero hoje. Porque se você tiver merecimento, você recebe hoje. Se não você fala que quer o ano que vem e tem agora, vai ter que esperar um ano e todo. Aham. Tá bom? Um grande beijo. Namastê. Namastê. Deus abençoe. Namastê. Bom, é isso, pessoal. Então, eu quero mais uma vez deixar o recadinho pra vocês. Curso de Baralho Cigano teremos no dia 28 de junho, né? Num domingo. Então, pra fazer sua inscrição é só ligar no nosso telefone, fazer contato no nosso Facebook também, né? Tem o curso de reiki também no dia 11 de julho, num sábado. E atendimentos durante a semana. Aos finais de semana, nós temos alguns horários agora ainda. Então, pode ligar no nosso espaço. O telefone é 0 operadora 15, 32471610. 0 operadora 15, 32471610. Ou o telefone do WhatsApp, 0 operadora 15, 997459367. 997459367. E também acesse o nosso Facebook. É facebook.com barra Espaço Iluminar. Sem o cedilha, tá? Então, facebook.com barra Espaço Iluminar. Ou também o facebook.com barra Angela e Pamela Prado. Só entra na nossa página, nós temos lá disponíveis os nossos áudios das nossas gravações e os outros temas de outros programas, tá bom? E é isso. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada. Namastê, meu querido. Você ouviu pela Mundial Programa Iluminar Iluminando sua vida através do autoconhecimento Com as professoras, terapeutas e espiritualistas Ângela e Pamela Prado E aí E aí E aí E aí Obrigado.